Oi gente, como vocês estão? Vamos falar sobre uma das maiores bandas de nu metal do mundo, a incrível Slipknot. Mas primeiro, inscreva-se no canal, curtam, comentem, compartilhem. Então, vamos lá! Slipknot é uma banda norte-americana de metal formada em 1995, em Iowa. Uma das suas características mais marcantes é o uso de uniformes industriais e máscaras de terror durante as performances. E o grande número de integrantes na banda, 9 para ser exata, que dentro da banda são conhecidos e chamados por números. Seu estilo musical dominante é o nu metal, que combina elementos do metal com outros gêneros e é classificado como parte do metal alternativo. Sons pesados, tempos rápidos, letras afiadas, fantasias e máscaras, performances poderosas, são o que tornam Slipknot uma das maiores bandas de nu metal da atualidade, com sucesso mundial. Liderando festivais e músicas como OzFest, Download Festival, Mayhem Festival, Rock'n'Bring, HellFest e Grass Pop Metal Meeting. I am a world before I am a man I was a creature before I could stand I will remember before I forget I will forget my life Até 2015, já haviam vendido cerca de 40 milhões de álbuns mundialmente. Em 2006, ganharam um Grammy na categoria Best Metal Performance pela canção Before I Forget. Slipknot já lançou 7 álbuns de estúdio, todos alcançando sucesso mundial. O quarto álbum, All Hope Is Gone, de 2008, foi o primeiro do Slipknot a ficar no lugar de número 1 na Billboard 200. The Great Chapter, de 2014, We Are Not Your Kind, de 2019 e The End So Far, de 2022, atingiram o topo de várias paradas musicais pelo mundo, inclusive a norte-americana Billboard 200. Vamos fazer um top 10 de músicas do Slipknot. Death Memories, fala de sentimentos que corroem o coração. People Shit, essa critica o modo como as pessoas agem não se preocupando com os outros. All Out Life, sobre como a indústria da música está sempre em busca de inovações. Vermillion, são duas músicas, parte 1 e parte 2, fala sobre psicopatia e neurose. The Devil and I, lidando com a guerra interna dos sentimentos e perdas. Before I Forget, vestidora, do Grammy em 2006, é a cara do Slipknot. Snuff, trazendo um lado mais lento, letra que fala sobre um amor platônico, um desapafo bem triste. Wait and Bleed, sobre sonhos e pesadelos. Duality, falando sobre escolhas e encruzilhadas da vida. Psychosocial, é uma música clássica no estilo Slipknot, Com uma letra que critica a sociedade, além de muita guitarra e vocais gritados. I push my fingers into my eyes It's the only thing As long as it stops the ache But it's made of all The things I have to take Jesus never ends And puts its way inside If the pain goes on Trazendo referências aí do death metal e do heavy metal para o seu estilo, no metal, no qual são os maiores representantes. O vocalista Corey Taylor, além dos vocais de Slipknot, também tem outros trabalhos fora da banda, como por exemplo, é vocalista da banda Stone Sour. Também tem uma carreira solo bem sucedida, onde canta outros gêneros e subgêneros do rock and roll. So if you love me, let me go And run away before I know My heart is just too dark to care I can't destroy what isn't there Deliver me into my fate If I'm alone I cannot hate I don't deserve to have you So that's it for today guys We talk about the amazing metal band Slipknot I hope you enjoyed it Thanks a lot for watching Stay awesome And see you in the next video Então é isso por hoje gente Falamos sobre a incrível banda de metal Slipknot Espero que tenham gostado Muito obrigada por assistir Fiquem bem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo